Eu bega, eu bega, eu bega, é a tupla tu mandela, monta de antimatéria que vai balançar as ombrela Eu bega, eu bega, eu bega, é a tupla tu mandela, monta de antimatéria que vai balançar as ombrela Eu bega, 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 eu bega Tô curtindo a putaria, várias mina safadinha Rebolando pra caralho, escutando MC magrinho Então solta o pancadão, pras meninas do Elipa Elas vai descer doidona e vai subir mais ainda O meu grave é pancadão, chocadão e empurradão Chocadão, oh, oh, o meu grave é pancadão Chocadão e empurradão Chocadão, oh, oh, o meu grave é pancadão Chocadão e empurradão Esse é o DJ Leon Esse é o DJ Leon original, tá ligado? Esse é o DJ Leon, o moleque da bruxaria É o Bega, é o Bega, é o Bega É a tuplato Mandela, monta de antimatéria Que vai balançar as ombrela É o Bega, é o Bega, é o Bega, é o Bega É a tuplato Mandela, monta de antimatéria Que vai balançar as ombrela É o Bega, é o Bega, é o Bega, é o Bega, é o Bega É a tuplato Mandela, monta de antimatéria É o Bega, é o Bega, é o Bega, é o Bega, é o Bega É a tuplato Mandela, monta de antimatéria Tô curtindo a putaria, várias mina safadinha rebolando pra caralho, escutando MC magrinho Então solto o pancadão, pras menina do Elipa, elas vai descer doidona e vai subir mais ainda O meu grave é pancadão, chocadão e empurradão, chocadão, oh, oh O meu grave é pancadão, chocadão e empurradão, chocadão, oh, oh O meu grave é pancadão, chocadão e empurradão Esse é o DJ Leon Esse é o DJ Leon original, tá ligado Esse é o DJ Leon, o moleque da bruxaria